Música Aqui ao lado do Flárez, que é o presidente do time, que está aqui na bancada junto com o torcedor. Flárez, fala com o internauta a importância do futebol capixaba e principalmente aqui do norte do estado, que está participando da elite aí do futebol capixaba. Mas é importante, é importante para nós da região, que hoje tem o público desse aqui no estádio, que mostra que o povo, principalmente o mar oeste inteiro do estado, gosta de futebol. E a gente está aqui para promover, fazer o que pode, para mostrar que o estado de esperança também pode ter futebol. Obrigado, Vaz. Vaz.